Você gostaria de aprender como encontrar e viver um amor na sua vida? Quer aprender o que pode estar te impedindo de viver essa realidade? Eu sou Cris Obrigado, sou especialista em relacionamentos e autoestima na mulher e criadora do programa online Pronta para Amar. E hoje eu vou te falar sobre o segundo passo para que você possa encontrar e viver um amor de verdade na sua vida. Essa é uma série de quatro vídeos e o primeiro vídeo já está no meu canal. Se você ainda não viu, corre lá, veja que esse conteúdo de hoje vai fazer mais sentido quando você vir o vídeo anterior. Mas vamos lá, qual é esse segundo passo para que você possa encontrar e viver um amor de verdade? Você precisa aprender sobre relacionamentos, se tornar um expert, aquela pessoa que tem curiosidade sobre relacionamentos. O que eu quero dizer com isso? Um grande erro que principalmente as mulheres cometem é que depois de passar por algumas desilusões, alguns relacionamentos que não deram certo, elas começam a se agrupar em grupos fechados para reclamar da situação e para ruminar a dor. Ao invés de aprender com o que aconteceu anteriormente e qual é o próximo passo para poder viver o que elas desejam. Elas ficam focadas no passado, presas no passado, ao invés de vislumbrar um futuro melhor e entender quais são os passos que elas têm que dar para alcançar aquele objetivo. Pois então, aprenda sobre relacionamentos. Permita que as situações, principalmente as mais desafiadoras, te ensinem onde é que você precisa melhorar. Geralmente, os relacionamentos que nós temos com as outras pessoas mostram muito de nós mesmos. Vou te dar um exemplo. Não é raro que clientes, as mulheres, chegam até mim dizendo o meu marido não me ouve, o meu namorado não presta atenção no que eu digo. Enfim, sempre existe a queixa de que ele não presta atenção no que ela fala, que ele não está presente. E aí, só por curiosidade, eu viro o jogo e pergunto a ela o quanto você consegue estar presente, ouvindo atentamente quando ele está falando alguma coisa sem ficar já preparando a sua resposta para quando ele parar de falar. E aí eu vejo aquele sorrisinho se estampar no rosto delas. Porque nós também temos essa dificuldade, só que é mais fácil apontar o dedo para o outro enquanto nós temos três apontando para nós. Então, quando a gente entende que o nosso comportamento está refletido no outro a gente consegue aprender onde é que nós podemos melhorar para viver melhores relacionamentos. Pergunte para as pessoas, pergunte para o seu parceiro ou pergunte para o seu ex-parceiro o que é que eu faço que é bom dentro do nosso relacionamento ou que foi bom dentro do nosso relacionamento. E o que eu faço que não é bom? Onde eu preciso melhorar? Quando a gente tem essa humildade de perguntar para o outro ele vai nos ajudar a encontrar esse caminho. E é preciso de humildade para isso sim. Mas humildade é essencial para que a gente viva um amor de verdade. Portanto, o segundo passo é esse. Continue crescendo, continue evoluindo, continue aprendendo sobre relacionamentos. Converse com as pessoas que vivem um relacionamento saudável que você percebe que é gostoso, prazeroso e que você gostaria de ter também. Pergunte a elas o que é que dá certo? O que é bom no relacionamento de vocês? Tenha curiosidade. Não fique presa na dor do passado. Não fique ruminando o que aconteceu. Aprenda a usar as situações difíceis para o seu próprio crescimento. E é dessa forma que para o próximo amor você vai estar muito mais preparada. Ou ainda que seja dentro do seu próprio relacionamento. Isso vai levar vocês a um outro patamar. Se você gostou dessa dica, posso te pedir um favor? Não sei onde você está vendo esse vídeo. Se for no YouTube, curte esse vídeo. Dá um joinha. Se cadastra no meu canal e compartilha com seus amigos, com as suas amigas para que mais pessoas possam receber essa informação. E se você estiver no Facebook, também curte o meu vídeo, deixe um comentário, marca aquela amiga que precisa ouvir essa mensagem ainda hoje. E visite também o meu blog www.porquevocemerece.com e baixe o meu ebook 10 maneiras de ser mais feliz no amor. Eu sou Creuza Brigatti e te deixo com um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Até lá. Cuide-se muito bem. Porque você merece. E até o próximo vídeo.